Continuando com o João. Hoje, João Maurício Leitão Adeodato, bolsista de produtividade em pesquisa de CNPq, nível 1A. João também é mestrado em 1980 pela Faculdade de Direito do Recife, doutorado em 1986, livre docente em 2011 pela Faculdade de Direito da USP, tem vários pós-doutorados. E João é bolsista de produtividade do CNPq. A gente estava conversando o seguinte, a pessoa que está se formando em Direito, acho que ainda pensa que tem como possibilidade profissional ser juiz, procurador, promotor, advogado, assistente judiciário, mas também tem a possibilidade de vir a ser pesquisador. E nada melhor do que conversar com o João. Essa alternativa de pesquisa, João, não apenas de bolsas, mas de projetos, CNPq, de fundações estaduais. João é consultor ad hoc de várias fundações estaduais, não é, João? Explica essa alternativa profissional. A pesquisa, você não pode viver somente de pesquisa no Brasil de hoje. Você precisa estar vinculado à universidade e, além disso, ter a pesquisa. Que é um acréscimo, inclusive salarial, mas que também lhe dá condições como computadores, quando as universidades não podem prover essa infraestrutura. Uma coisa boa é que, apesar do imenso número de faculdades privadas, e elas não se dedicarem à pesquisa, está havendo uma espécie de autoseleção. E algumas delas, para atrair os melhores alunos, já estão procurando fazer pesquisa séria. Existem muitas. Não só as universidades católicas, mas também fundações como a Getúlio Vargas, a Faculdade de Direito de Vitória, e outras faculdades privadas Brasil afora, que estão se destacando aí nos indicadores da OAB, do MEC, e de todos os órgãos fiscalizadores. Então, a pesquisa é um trabalho, sobretudo em direito, para o professor. Hélio, eu só fazendo uma correção, eu comecei o mestrado aqui na Faculdade de Direito do Recife, mas terminei em São Paulo justamente pela falta de apoio à pesquisa. Eu era procurador pela USP, o título é pela USP, embora metade eu tenha feito aqui com o professor Lourival Vila Nova. E o doutorado? Na USP integral, integral. Mas o mestrado foi pai da paz. E por quê? Veja, eu era procurador federal, mas não gostava do meu trabalho. Eu era procurador da LBA, concursado, etc. E não gostava do que fazia. E queria me dedicar à pesquisa. Mas aqui, em Pernambuco, não tinha condições. Hoje eu digo para minhas filhas amales que vêm para o bem. Porque eu tentei, como era um órgão federal, eu tentei me transferir para São Paulo, onde eu havia sido admitido por Miguel Reale, para terminar o mestrado, inclusive com apoio do Lourival Vila Nova. Lourival Vila Nova, que era um homem grande, não ficou com ciúmes porque eu ia abandonar o Recife. Não, ele disse, olha, realmente lá tem condições melhores, o Reale vai recebê-lo, você tem que resolver. Aí eu pedi essa transferência, se você me permite esse interregno biográfico, e a LBA negou. Dizendo que nós, justamente, acho eu, nós precisamos de um procurador em Pernambuco, não em São Paulo. Aí eu pedi demissão. Meu pai só voltou me matar. Era um grande emprego, eu tinha 23 anos. Era um excelente emprego. E eu me lembro que eu deixei de ganhar, sei lá, 4 mil e poucos cruzeiros, para ganhar 700 cruzeiros. Que era uma bolsa da CAPES, e que atrasava todo mês, era uma situação difícil. Mas por que isso? Justamente porque não havia condições de pesquisa. Hoje existe mais, muito mais. Mas mesmo assim, o número de pesquisadores, em comparação com o número de professores, você sabe, é ínfimo. E muitos professores pesquisadores não têm o menor apoio, sobretudo esses de universidades como a Católica e as universidades privadas. Porque parece haver uma espécie de má vontade da parte dos órgãos públicos de fomento em reconhecer... Eu já vi gente dizer lá em Brasília, por que a universidade privada não dá ao professor condições para pesquisa? É, não dá porque não dá mesmo. Mas a pesquisa, na verdade, não é o interesse do empresário privado, é o interesse da nação, é o interesse social. Então eu acho que mereceria dinheiro público. E tenho visto que o MEC e a CAPES têm realmente apoiado pesquisadores que são de universidades privadas. O que eu acho muito justo. Porque ele não tem... Ela que vai fiscalizar os empresários, sabe, é... E que vem também, me permita, outro interregno. Nos países desenvolvidos, o maior obstáculo à ganância dos empresários é o governo. No Brasil, o governo é o melhor amigo da ganância dos empresários. Não pode funcionar. Não pode funcionar. O governo, com o seu direito coercitivo, é para frear a ganância roubesiana humana. Se ele é o melhor amigo dos empresários, aí, meu Deus, nós não temos para onde correr. Nós tínhamos agora, nessa semana, um exemplo, na Islândia, ou há um caso, o Panama Papers, um caso mundial, mas o premier da Islândia, quando foi, de alguma maneira, surpreendido em meio à operação, ele já renunciou. E aqui no Brasil, porque também temos autoridades no Brasil, já na primeira leva, também envolvidas com o Panama Papers, é como se as coisas não estivessem muito acontecendo, não é? É uma diferença cultural imensa, não é, gente? Imensa. Mas, veja, é como eu digo, a pressão cultural, que é fundamental, os pré-requisitos sociais, culturais, como você usou muito corretamente, não são suficientes. Eu me tornei um estudioso do direito, porque eu acho que o direito é fundamental, sabe, meu querido? O ser humano não consegue ir só pela pressão surda da cultura, da moral, dos bons costumes, infelizmente. Porque você vê quantos alemães e canadenses e países desenvolvidos estão envolvidos na corrupção brasileira. Eles não fazem isso lá, na terra deles, por quê? Porque lá existem instituições, lá o crime não compensa. Eu acho que isso é muito interessante que você coloca. Eles não fazem lá, mas aqui parece que não existe pecado do lado, já se dizia isso há muito tempo, do lado de baixo do Equador, né? Então, os holandeses já diziam isso, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. E aí? Fala aí que a filosofia nos ajuda. Sem nada contra o poeta, mas é uma expressão ótima. Mas a Austrália fica abaixo do Equador. Então, eu não acho que é uma questão muito de posição em relação ao Equador. É uma questão do desenvolvimento histórico de cada povo. Claro que há pontos em comum na América Latina, mas há também diferenças fundamentais. E o caso brasileiro é um caso realmente bem típico de impaciência para com a democracia, e logo, impaciência para com as instituições. Aqui, o crime compensa. Todos os chamados grandes homens, porque o meu grupo pesquisa, Hélio, é sobre a história das ideias jurídicas no Brasil. Eu acho que nós temos que conhecer, inclusive, eu estou no momento estudando Frei Caneca. Mas meus alunos estudam, cada um pega um autor, e nós temos uma metodologia própria que não cabe aqui expor, né? Mas você vai estudar a história, entre aspas, desses grandes homens brasileiros, você vê que muitos e muitos estavam metidos em tenebrosas transações. Eu, que não sou uma pessoa particularmente admiradora do ser humano, menos ainda sou desses nomes de rua, praças. E nós tivemos aí, nos nossos principais movimentos políticos, grandes dificuldades. Por quê? No movimento da independência do Brasil em relação a Portugal, foi um português que, inclusive, voltou a Portugal tentando o trono de Portugal. Um golpe. Na época da República, quem proclamou a República, na verdade, não era republicano, era monarquista. Mas não queria que um novo gabinete viesse a assumir, porque ele tinha, no Rio Grande do Sul, dificuldade de relacionamento com quem iria assumir o novo gabinete. Na Revolução de 30, nós tivemos a abertura, logo em seguida, de uma ditadura. Em 37, Estado Novo, uma ditadura. Em 64, também é preciso que a gente recupere essa memória, embora a população estivesse, em grande medida, favorável ao golpe, que quis se chamar de revolução, também nós tivemos uma ditadura militar. Embora no início dissesse que não ia ser, mas foi uma ditadura militar. Então, nós temos grandes dificuldades em relação aos nossos movimentos chamados de principais. Fora casos menores, como o Café Filho, sei lá, várias quebras do fluxo normal jurídico das instituições. Justamente porque nós não temos instituições, pelo caso. Nós temos um arremedo de instituições, infelizmente. E como eu lhe estava dizendo, boa parte desses nomes de rua deveriam estar no limbo da história. Na Alemanha, você não vai ver nenhum banco de praça chamado Adolf Hitler, ou Hermann Göring, ou... Mas mesmo na Alemanha, João, você que viveu na Alemanha, por quanto tempo, João? Mas juntando tudo, acho que dá uns cinco anos. Uns cinco anos. Mas continuamente só dois anos. Eu observava na Europa, muito comum, a suástica. Então, eu morava em um local onde o prédio do lado tinha a suástica. Então, não morreu. Não, não morreu. Longe disso. No mundo inteiro não morreu. Nem nos Estados Unidos, aqui. Eu vi outro dia na televisão um paulista mulato defendendo o nazismo. E eu pensando, puxa, se Hitler voltar, o primeiro vai ir para o paredão, será você. E ele era tão ignorante que a suástica dele era ao contrário, virada para a esquerda. Ele não notou que a suástica nazista é para a direita. Mas, veja, isso aí que você viu na Alemanha, são, vamos dizer assim, movimentos marginais. O direito institucional, pelo contrário, o nazismo é criminalizado. Inclusive, declarações a favor do nazismo são contempladas no Código Penal. Mas vamos aprofundar isso. Agora com os refugiados. Eu, há pouco tempo, entrevistei uma professora de Coimbra, a doutora Maria José, uma pessoa brilhante, onde nós colocamos o seguinte, eu com ela e juntamente com um outro professor. Ora, existem estatutos de refugiados na Europa, com direitos fundamentais. Só que agora, vem entendendo o europeu, e ela também coloca a discussão sobre esse assunto, nós temos um outro tipo de refugiado. O volume é muito maior. Então, em que medida esses direitos fundamentais teriam um núcleo menor, um núcleo duro, mas não completo, ao ponto de esses refugiados não terem mais na Europa, por uma questão orçamentária. Os mesmos direitos que os antigos refugiados tinham, dito de maneira mais concreta, chega na Suécia e um deputado, uma deputada sueca, entende, para viver na Suécia tem um preço, então você tem que entregar todo o seu patrimônio. Já que você falou no nazismo, eu me lembrei disso. Viver na Suécia tem um preço. Entregue tudo o que você tem. Ou, como disse uma deputada alemã, a gente dá ordem, não entre. Se entrar, eu entendo que cabe atirar nessa pessoa. As crianças estão morrendo. A Grécia agora, levando os refugiados de volta para a Turquia. E aí, João, existe um núcleo de direitos fundamentais na Europa, diferente para os refugiados? O que acontece sobre isso? É isso que a gente está vendo, né? Eu concordo que isso é um absurdo. Agora, como o velho Marx nos ensinou, realmente é necessária uma infraestrutura econômica para que nós tenhamos essa sobreestrutura de direitos fundamentais. Se os direitos fundamentais se ampliam com o progresso da civilização, também é necessário que se ampliem os recursos para apoiar esses direitos fundamentais. E aí eu vou trazer um pouquinho para um filósofo uma visão de direito financeiro. Sempre com a perspectiva da filosofia. Eu noto que na Europa tem surgido com força a ideia de quê? A respeito do orçamento. Olha, na verdade, eu não quero pagar atributos, a quantidade de atributos que eu estou pagando, porque eu não quero o serviço de saúde do Estado, o serviço de educação do Estado. Então, se eu não quero a saúde do Estado, a educação do Estado, por que esse Estado vem cobrar atributos meus? Essa é uma visão. Aí tem uma outra visão. Não, o Estado vai cobrar atributos teus porque você vive em uma sociedade. E mesmo que você não queira o serviço de saúde, de educação, para você, as outras pessoas que estão na sociedade precisam disso. E já que você vive nessa sociedade, você tem que colaborar com ela. Até para conseguir viver nela, já que ela está tão violenta, ela pode se tornar mais se você não colaborar com a sociedade. E aí nós temos essas duas visões. Uma visão, eu pago, eu quero pagar por aquilo que eu recebo. Direta e imediatamente. Uma outra visão. Você vive em uma sociedade e tem um custo. Os direitos têm custos. Fala um pouquinho sobre isso. Porque depois eu queria trazer essa discussão orçamentária, que é muito forte na Europa, para o Brasil. O que é que tu achas? Eu pago porque tenho direito e, portanto, se eu não recebo, eu não quero pagar. Ou eu pago porque eu vivo em uma sociedade? É, nessas duas opções que você colocou, eu ficaria com a segunda. Os mais bem aqui honrados têm que compensar, de alguma forma, os menos bem aqui honrados. Que a justiça, meu cara, ela é um equilíbrio entre igualdade e mérito. Um equilíbrio dificílimo. Isso já está no pensamento político de Aristóteles. Então, realmente, os seres humanos não são iguais. A natureza que nos fez assim. Ou se você é ateísta, repito, Deus nos fez assim. Quem disse que os homens são iguais foi Jesus. Deus não. Deus, muito pelo contrário. A uns, ele dá tudo. Inteligência, sorte. No meu trabalho sobre tolerância, eu falo muito sobre o que eu chamo de as três vicissitudes da vida. Porque, para você ser feliz, é muito difícil. Você tem que ter a questão genética. Você tem que ter a questão ambiental. E você tem que ter sorte. Porque, veja, você pode não ter a questão genética. Você nasce com uma doença terrível. Ou nasce simplesmente obtuso. Burro. Como acontece, né? Você pode nascer inteligentíssimo e saudável geneticamente, porém, num ambiente que nunca vai deixar você desenvolver. E você pode ser num ambiente ótimo e ser uma pessoa também geneticamente ótima, mas você está lá esperando o ônibus no poste e vem um embriagado irresponsável e torna você um vegetal humano. Então, por isso, eu uso a tolerância justamente para combater esses três azares que podem acometer qualquer ser humano. Então, eu acredito que há um dever dos mais bem aquinhoados, como nós temos sido até o momento. Você, magistrado federal, destacado, professor, pesquisador de primeira categoria, nós temos que dar algum retorno, porque, afinal, não é mérito só nosso e dos nossos pais que nós nos demos bem na vida. Algumas pessoas tiveram que sacrificar por isso. O Panama Papers dá uma demonstração de que não é bem assim, porque, como disse o presidente dos Estados Unidos, acho que ontem ou anteontem, e não só ele. Não só ele. Ora, se os bem aquinhoados, se as pessoas que tiveram sorte na vida, se elas estão fugindo para paraísos fiscais patrimonialmente, se estão se escondendo, infelizmente a Rússia é um caso, Portugal, Espanha e vários Estados, vários Estados Europeus e Brasil, vamos falar mais adiante sobre o Brasil também. Então, como é que fica isso? Se os bem aquinhados fogem para não colaborar com os paraísos fiscais, com as offshores, será que o direito realmente deve ser efetivo nesse combate? Porque, dessa pergunta, surgiram várias outras. Em que medida o direito deve ser efetivo no combate à fuga de capitais, no combate a offshores ilícitas, porque desconhecidas, essa migração seródea, essa migração escondida do dinheiro? Se o direito deve realmente lidar com isso, não deve, de alguma maneira, considerar que a natureza humana é assim mesmo e, portanto, tem uma certa complacência com isso tudo. É, veja, eu tendo a não ser adepto dessa complacência, sabe? Não é que eu seja um estatalista, ferrenho, de maneira alguma. Acho que o Estado, assim, eficiente deve ser do menor tamanho possível. Mas para o Estado ser eficiente, ele não pode ser tão pequeno. Ele tem que ser ativo. Você nem mencionou aí, mas teve o caso do Gerard Depardieu, na França, que é um ícone da cultura francesa. Saiu da França. E a França tem sanções para quem, eu acredito que o direito deveria sim, sobretudo esses paraísos fiscais ilegais. As pessoas não podem simplesmente ganhar dinheiro aqui e esconder dinheiro em paraísos fiscais. Elas têm empresas, hoje em dia, que são especializadas por valores módicos, mais de 200 dólares. A empresa é de João, aí eu me apresento para ser um laranja de João. Ela já tem as laranjas. É tipo testemunha de casamento. Você não conhece a testemunha, mas está ali a testemunha. Então, ela funciona como uma espécie de laranja para João não aparecer. E alguns dizem que isso pode ser uma tática empresarial. A empresa não quer que se saiba que ela está ali para o concorrente e utiliza a figura de laranjas. Então, não seria, seria algo imanente a economia moderna. O que é que tu pensas? Não, eu vejo, eu não entendo de economia, eu só conheço como leigo, mas eu acredito que isso não é o único caminho. Acho que é perfeitamente possível regular esses capitais. Acho que um dos maiores problemas da civilização ocidental é a extrema discrepância. É preciso fazer os ricos terem menos e os pobres terem mais. Isso eu acho que é uma coisa que salta aos olhos de cada pessoa. E aí, veja, trabalhamos com dois princípios, liberdade e igualdade. Porque quanto mais liberdade você dá ao ser humano com essa natureza, menor há igualdade. É verdade. Portanto, isso com repercussão, igualdade em saúde, em educação, em segurança. Mas nem o que eu falei, a justiça... E quanto mais nós buscarmos igualdade, mais é importante se tornar um Estado interferindo na liberdade. É verdade. E aí o Estado termina... É porque a palavra liberdade tem que ser bem colocada. Porque liberdade não é eu ter o dinheiro que eu puder sonegar e transferir para paraísos fiscais. Eu não chamo isso de liberdade. Realmente, como a gente já falou antes, a justiça é um equilíbrio difícil, difícil entre igualdade e mérito. Ou a gente pode chamar como se fosse igualdade e liberdade. Como a palavra liberdade é muito complicada, eu prefiro usar igualdade e méritos. Mas os mais meritórios devem ganhar mais, devem ter melhores condições de vida. Isso eu acredito que sim. Agora, com limites. Primeiro que precisa haver uma igualdade de oportunidades. O filho do rico e o filho do pobre devem ter... Não vou dizer que... Talvez seja um sonho. Mesmo em países desenvolvidos, como a Alemanha, o filho do rico tem mais chance do que o filho do pobre. Mas há uma diminuição muito grande. O defensor público, no Brasil, só porque ele defende os pobres, ele é uma profissão inferiorizada em relação às outras profissões jurídicas. Isso é um absurdo. Na Alemanha, são todos advogados do Estado. É um conceito. E todos ganham igual. Os que representam a sociedade, os que representam o executivo, os que representam os pobres. Então, dentro dessa linha, eu trago para o seguinte. Se um Estado qualquer tivesse um banco de fomento e pretendesse fomentar empresas dele, dele, daquele Estado, em outros Estados, e aí esse banco de fomento incrementasse as empresas que estão naquele Estado, nesses outros Estados. Portanto, a empresa recebendo dinheiro do Banco de Fomento Público. E essas empresas patrocinassem campanhas, pagassem por palestras. Não sei se eu estou sendo claro. Está, sem dúvida. Essa é a primeira hipótese que eu queria colocar. Ou seja, um Estado X qualquer tem um banco de fomento, um banco de desenvolvimento. Aí esse banco financia serviços em outros Estados, que não aquele mesmo Estado. E, portanto, as empresas que sejam construtoras, por exemplo, vão construir em outros Estados com o dinheiro daquele primeiro Estado. E essas mesmas empresas de construção financiam campanhas políticas dentro do Estado do Banco de Fomento e pagam por palestras para os líderes desse Estado. Você acha que essa atitude, a tua opinião é explicar essa atitude, qualquer que seja o Estado? É, Virgélio, eu sempre coloco para meus alunos a perspectiva do observador. Há duas grandes perspectivas. A perspectiva empírica, que é a perspectiva que se espera do cientista. Descritiva, não vou dizer de como o mundo é, mas pelo menos como o mundo lhe parece. E outra é a perspectiva normativa, na qual você diz explicitamente como você acha que o mundo deveria ser, na sua opinião. Eu acho que as perspectivas normativas são sempre, vamos dizer assim, inferiores. Porque a nossa opinião deve ser precedida por uma absoluta modéstia, no sentido de saber que nós não podemos ser donos da verdade e que os outros que dizem coisas diferentes podem estar dizendo coisas que sejam úteis à nossa apreciação. Agora, como cientista do direito, aí você faz certas análises, que a palavra é isso mesmo, eu chamo de retórica analítica, descritivas da situação. É nessa hora que eu, depende de como você me chama para falar de alguma coisa, contra ou a favor do impeachment. Eu digo, olha, você está querendo uma apreciação analítica ou uma apreciação normativa? Mas eu te perguntaria o seguinte, não sei se é possível, mas é uma tentativa. Nós poderíamos pegar situações tipo, então, abstraindo um Estado A, B, C ou D, tirando daquele momento emocional. Então, a colocação primeira foi essa. Mas eu quis fazer essa colocação inicial porque você está me pedindo, pelo menos eu entendo, uma resposta normativa. E eu tenho como cidadão opiniões. Mas se você me perguntar, por exemplo, o impeachment é condicional ou não? Eu vou dizer, do ponto de vista analítico, pode ser uma coisa ou outra. As instituições, a jurisdição condicional, aí como eu já falei, a imprensa, a doutrina, a sociedade em geral, é que devem pegar essas palavras, quais são os casos de crime de responsabilidade fiscal, e concretizá-las, que as palavras em si são sempre ambíguas, vagas e porosas. Isso é, abstratas. Essas instituições concretizadoras nós não temos. Então, realmente, tudo pode acontecer. Você vê como aqui no Brasil, uma semana muda. Há uma semana atrás, a presidente estava praticamente no impeachment. Hoje, já parece que o impeachment está difícil de sair. Quem preside a Câmara institucionalmente... Porque, meu querido, o problema no Brasil é que a imoralidade é legalizada. Não há uma autopoiese. Isso é autopoiese, é uma brincadeira entre essas questões. Tudo que existe na estrutura imoral do povo foi legalizado pelo sistema. Então, a função do presidente da Câmara, as manobras, são todas respaldadas numa concretização de nós. Então, na minha opinião, porque eu não quero fugir da sua questão, eu sou absolutamente contra esse tipo de coisa que você mencionou. Eu acho que o financiamento, agora já é uma posição normativa, o financiamento de campanha tem que ser exclusivamente público, tem que ter um teto, e tem que ter um teto muito baixo. Já que você entrou no plano normativo, que eu não tenho beijo de falar, eu me considero uma pessoa de extrema esquerda. Mas não é pessoal, PSTU, não. Eu sou realmente de esquerda. Então, eu sou contra a profissão de político. Eu sou contra qualquer reeleição e qualquer recondução para qualquer cargo. Mesmo síndico de prédio. Então, o professor Elio Oren está como desembargador federal no tribunal, muito bem da vida. Aí o povo brasileiro pede, pelo amor de Deus, que ele vá contra a sua vontade para Brasília, passar quatro anos e aplicar seus conhecimentos sobre lavagem de dinheiro e crimes fiscais, legislando para o futuro da nação. Ele vai e depois volta para a sua desembargadoria, sem nunca mais querer ouvir falar naquilo. Esse é o meu sonho. Então, deve ser financiamento público e deve ser bem baixinho. Nenhum governante deve poder ir à televisão, pagando com o dinheiro público, para dizer o que ele tem feito, que não é mais do que a sua obrigação. E por aí vai. Se você quiser minha plataforma de extrema esquerda, eu darei. Não vamos conversar, como sempre, bem equilibrado. Veja bem, aí você coloca duas questões que eu queria desenvolvê-las. A primeira, por exemplo, na Itália, é perfeitamente possível que um professor, que um magistrado, que um membro de Ministério Público assuma um cargo no Tribunal Superior, no Tribunal Constitucional, passa um determinado período, um mandato, pode variar o período, e depois de encerrado esse mandato, ele volta a ser professor, volta a ser juiz, perfeitamente natural. Volta a ser membro do Ministério Público. Aí se diz, mas isso não é para o Brasil. Eu lembro que no Brasil existe, por exemplo, a TNU, a Turma Nacional de Informização de Juizados Especiais Federais, onde o juiz pode passar dois anos, quatro anos, na TNU, encerrado o mandato, até então ele volta a ser juiz federal, no primeiro grau, sem nenhum problema. Aí se diz, não, mas é só para questões de até 60 salários mínimos. Bom, mas a essência é a mesma. Na Itália, a pessoa volta e continua no cargo. Aqui no Brasil, nós temos situações também assim. Então, para o João Maurício, Supremo Tribunal Federal. Poderia ser assim? Ou seja, a pessoa é juiz, é promotor, é professor, passa um mandato no Supremo Tribunal Federal, e encerrado esse mandato, volta a ser juiz, volta a ser professor, volta a ser procurador. Essa é a primeira pergunta que eu queria que tu desenvolvesse. E a segunda, como é um pouco mais complexa, eu queria, depois de você falar sobre isso, tratar, e, portanto, vai ser no próximo bloco, a razão do tempo, tratar de um estado hipotético. Eu vou colocar situações hipotéticas que, a caso existente, porque podem não ser existentes, mas não é o nosso exemplo hipotético, eu quero te perguntar se as consequências seriam estas que eu vou assinalar ou outras que você pode sugerir. Tá bom? Então, no próximo bloco, vamos falar sobre esses dois assuntos.